olá meus queridíssimos amigos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux mil dias de dicas de linux tutoriais pra vocês vamos que vamos vou falar aqui um pouquinho sobre uma distribuição né algumas distribuições para iniciantes eu acho que nunca gravei esse vídeo procurei e nunca tinha gravado esse vídeo então vamos nessa né às vezes você até não é mais iniciante no linux mas às vezes você precisa entender conhecer algumas distribuições para iniciantes para quando aquele seu amigo que sempre debochou de você de que você usava linux se interessar por linux perguntar assim pô como é que eu começo linux me dá ajuda quero começar a testar aí você vai rir intimamente não vai ficar assim não vou te ajudar entendeu tá e eu vou te dar aí acho que umas oito dicas de distribuições linux hoje que são muito fácil de usar até mais fáceis que o windows né porque se você não se você for ver hoje em dia o linux você grava é você instala ele até mais fácil que o que o indo estava você faz sei lá no máximo um boot né instala 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 bota de novo um já tá com sistema instalado né a primeira elementar o s está como o nome diz aqui uma alternativa rápida e aberta o windows o mac tá muito fácil usar gostei bastante trabalha com conceito de aplicativos né na verdade é se não me engano acho que eu uso um flat pack tá mas esse conceito de aplicativo facilita bastante né hoje em dia todo mundo tem um celular e entende esse conceito de aplicativo né aqui tem uma foto dele aqui tá vendo bem simples bem bem estável tá aqui tem um outro um pouquinho menor mas você vê um doczinho aqui tá vendo tá depois você tem um kubuntu tá o kubuntu ele é baseado no ubuntu mas ele é para o kde tá eu recomendo bastante porque o kde é um sempre foi uma distribuição uma interface que quis ficar agradável para o usuário né ficou fácil para o usuário né então ele tá aqui ó o kubuntu aqui tá vendo aqui tem um file manager dele aqui tem um terminal ok terminal transparente depois nós temos o Zorin tá o Zorin na verdade ele enfim é compatível com o Debian se não me engano é baseado no Debian tá e ele a proposta dele é ser uma coisa muito parecida com o Windows tá então você vai instalar o Zorin e ali você vai ter um Windows ali na sua na sua Windows não Linux né mas no formato de Windows né tá e ali você vai estar com todos os aplicativos enfim facilitando temos o Manjaro também eu gosto bastante de Manjaro bem simples de usar tá aqui tem uma tela dele aqui e para fechar nós temos o próprio Mint que é baseado no Ubuntu tá que foi um sucesso quando foi lançado aqui que tem uma tela dele e o Ubuntu né que o Ubuntu é o campeão todo mundo recomenda o Ubuntu mas assim o Ubuntu mesmo mesmo o Ubuntu seja com a ideia que ele foi de ser fácil é ainda tem algumas coisinhas e tem gente que prefere outra distribuição então vou passar o link de todas elas aqui em baixo para vocês tá escolha a distribuição favorita fácil indique para você aquele seu amigo mala aí que quer conhecer o Linux tá e fala assim ó testa com essa distribuição aqui não me perturba mais tá bom essa foi a dica de hoje se você gostou dá um joinha se não gostou não custe deixe seu comentário inscreve no canal chama amigos já não tem medo até amanhã valeu galera tchau tchau